É campeão da Copa do Brasil Sub-17! Dois para o Corinthians, zero para o esporte. No primeiro jogo, 2x2 no Recife, no placar agregado, 4x2 para o Corinthians. E a festa Elfinegra esta noite aqui no Pacaembu comemora a garotada do Corinthians. A comissão técnica dirigida pelo Márcio Zanardi. A festa Elfinegra aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. Corinthians campeão conquista um título inédito para a sua história, a Copa do Brasil Sub-17. Com dois gols no segundo tempo. Com Guilherme, com Vitinho. E o troféu de campeão é do Corinthians, que acabou com a invencibilidade do esporte justamente no último jogo. Rony vai erguer a taça! Corinthians campeão da Copa do Brasil Sub-17! O capitão Rony ergue o troféu, a garotada faz a festa! Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que pela primeira vez na sua história conquista o título da competição. Pelo quarto ano seguido, o torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Parabéns também pela... A gente vai encerrando os nossos trabalhos, agradecendo o Luiz Ademar, o nosso comentarista, o Alessandro Jodaro, repórter do Esporte TV, a toda a nossa equipe de produção, coordenação, toda a equipe técnica e um agradecimento carinhoso e especial para você que nos acompanhou na decisão da Copa do Brasil Sub-17. Muito obrigado pelo...